Olá pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje é de produtinho de pele, tá? E dessa vez é desse sabonete aqui, né? É um sabonete micelar em gel, ele é da Nivea, né? Com ácido láctico, ele tem 125 gramas, eu comprei ele pela internet, tanto que aqui até rasgou um pouquinho, gente, que veio muito bem embalado na loja que eu comprei, tá? Viu com lacrezinho de segurança? Quando eu tirei, saiu um pouco da pele dele, digamos assim, tá? Eu quase não vejo esse sabonete aqui pra comprar nas redondezas, tá? Fui achar mais na internet, mas eu sei que tem, tá? Em algumas farmácias aí que eu andei pesquisando. E ele, gente, é um sabonetinho transparente, tá? Ele é cheio de micro esferinhas cristalzinhos, tá? Ele é um sabonete esfoliante, é indicado assim pra pele oleosa, pele acneica. Ele, gente, não é pra ser usado todos os dias, em dias alternados você usa junto com outro sabonete. Ele tem uma linha de lenço demaquilante, água micelar preta, tudo dessa mesma cor, né? Dessa mesma design aqui dele. E, gente, eu gostei muito dele. Ele dá uma limpeza, assim, bem potente na sua pele. Você sente o resultado nos outros próximos dias, quando você vai lavar com um sabonete normal a sua pele. Eu senti que tá reduzindo, assim, a acne, as espinhas. Vez ou outra, a gente precisa fazer uma esfoliação, uma limpeza mais pesada no nosso rosto. Então, ele é indicado pra isso, tá? É, pra hora... Aqui, ó. Especialmente desenvolvidos para preparar a pele todos os dias. Aqui indica também, pra pele sensível, tem que tomar cuidado, por conta do ácido lástico, que em dias alternados, possa ser que você veja uma vermelhidão, até fala aqui, né? Pinicação, ardor ou ressecamento da pele poderá ser observada nas primeiras aplicações. Então, quem tem pele muito sensível, ou evite, ou, né, toma cuidado. Se sentir que não tá fazendo bem, para de usar e ver uma coisa mais indicada, né, pro seu tipo de pele. Mas como a minha é bem lascada mesmo, é que tá com bastante base, mas a minha é bem, assim, oleosa, acne, etc. Não teve problema, muito pelo contrário, né? Tá reduzindo bastante, conforme o uso dele, junto com outro sabonete, que eu até vou fazer resenha pra vocês. Não, é da Nive, é outro, tá? E gostei muito, gostei bastante. Comprar ele de novo. Ele, gente, tá na faixa de uns 20, 25 reais, com 125 gramas. O cheirinho dele é muito bom. Deixa eu até mostrar ele pra vocês, é que eu não mostrei, ó. Ele é transparente com aqueles cristalzinhos que eu falei pra vocês, ó. Assim, não sei se vai dar pra ver os cristalzinhos, mas tem, tá? As coisinhas esfoliantes dele. Muito bom. Gente, aqui, ó, ó. Fica melhor pra ver. Vai dar pra ver tudinho. Ó. Se você tiver oportunidade aí na sua cidade ou na internet, que é muito fácil você achar pra testar, pra provar, me conta aí depois se você gostou também, assim como eu. E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreve no canal se não for inscrito, tá bom? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.